Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei um pequeno comentário sobre o livro O Compadre de Ogum, de Jorge Amado. Se você gosta da Bahia, tem a mente aberta e gostaria de aprender sobre o candomblé com uma história super interessante e de fácil leitura, deveria ler O Compadre de Ogum. Antes de ler O Compadre de Ogum, eu já havia lido Capitães da Areia, outro livro de Jorge Amado, e eu gostei bastante, inclusive eu li mais de uma vez. Isso me faz lembrar de algo muito interessante sobre leitura. Quando você conhece um livro e gosta bastante da leitura, existe uma probabilidade muito grande de que você vai gostar de outros livros daquele mesmo autor. Foi o que aconteceu comigo, eu estava na biblioteca da Escola Bárbara de Alencar, em que eu trabalho, dando uma olhada nos livros. Quando eu peguei esse livro quase que aleatoriamente e vi lá, O Compadre de Ogum, de Jorge Amado. Eu pensei, Jorge Amado, já gostei de Capitães da Areia, então é possível que eu goste desse livro aqui. Eu peguei para ler e não me arrependi. Valeu muito a pena. Quando eu peguei o livro, eu já achei o título muito interessante. Digo isso porque a tolerância religiosa é algo muito importante para a nossa vida em sociedade. Pessoas diferentes têm crenças diferentes e eu acho que, em vez de demonizar a religião alheia, a gente deveria tentar conhecer e tratar com naturalidade o fato de que as pessoas têm crenças diferentes, o fato de que as pessoas podem pensar sobre religião de uma forma diferente da nossa. O Compadre de Ogum é um livro que trata bastante sobre o sincretismo religioso, sobre a mistura de religiões que aconteceu aqui no Brasil, sobre a mistura, em particular, do candomblé com o catolicismo, sobre a mistura dos orixás com os santos da igreja católica. Se você prestar atenção, o próprio título já traz essa ideia do sincretismo religioso, porque Compadre é aquele camarada, por exemplo, você tem um filho e outra pessoa vai ser o padrinho da criança. Então aquela pessoa e você são compadres. Como é que poderia alguém se tornar Compadre de Ogum? Pensa bem, ser Compadre é ter uma relação de padrinho e pai da criança, que se dá no batizado da igreja católica. Então como é que alguém pode ser Compadre de Ogum? Sendo que Ogum é um orixá do candomblé. Se você quiser descobrir como é que isso aconteceu, você vai ter que ler o livro. É muito interessante, eu recomendo bastante a leitura. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Você também pode deixar um comentário com a sua opinião sobre o tema. Agora eu estou lendo no Kindle Paperwhite a história Gabriela Cravo e Canela, também de Jorge Amado. Quando eu terminar a leitura desse livro, eu também quero fazer um comentário aqui no nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!